Em Piracicaba também a violência durante o Natal e Ano Novo também correu solto. Aqui muitas ocorrências, a ação, claro, da Polícia Militar, também aí da Guarda Civil e da Polícia Civil. Nesse caso aqui, essa matéria foi um roubo numa loja na área central aqui de Piracicaba. Centro de Piracicaba. Foi a ação da Força Tática. Pode soltar. Luzo, como é que tudo desenvolveu aí a partir do momento que a Polícia Militar ficou sabendo desse roubo? É, a vítima ligou o 9-0, né, o proprietário da loja. A nossa viatura foi a primeira a encostar no local e a gente, a partir desse momento, começou a colher informações com o pessoal que tinha visto lá as motocicletas, aliás, a motocicleta envolvida no roubo, e aí com as informações a gente conseguiu chegar no emplacamento. No emplacamento a gente estava tentando uma variação numérica para conseguir bater as características de uma filmagem que a gente conseguiu também, após fazendo contato com o pessoal lá do prédio, vizinho, ao lado que havia filmado lá a via, né? Correto. Aí a gente conseguiu as características do motocicleta e o emplacamento, e a partir desse momento a gente começou a trabalhar a ocorrência, né? Com o emplacamento correto, a gente conseguiu se deslocar aí ao local onde a placa estava registrada. Até a residência aí onde estava registrada a moto? Sim, tratava-se de um estabelecimento comercial, né? Uma loja, um lava rápido, um estacionamento, cito ali a Avenida Independência, aí com o apoio da Força Tática, as viaturas aí de Rocam, a viatura de área também, a gente conseguiu deslocar lá e localizamos aí o indivíduo, a motocicleta, vestes características com o que foi praticado o delito, né? Ele acabou provocando o acidente aí da moto também, né? Com a moto, nesse percurso aí, fugindo justamente após o roubo, né? Sem dúvidas. O que aconteceu foi o seguinte, no momento da devasão lá do indivíduo, do criminoso, ele colidiu contra um veículo na Florinano Peixoto, na rua Florinano Peixoto. E aí também, inclusive, a vítima aí dessa colisão, ela passou algumas características, alguns números lá do emplacamento que ela conseguiu anotar rapidamente, e isso aí foi de suma importância para que a gente conseguisse chegar no real emplacamento aí e depois conseguisse prender o indivíduo. Colaboração aí no cidadão? É, de fato aí, né? A gente agradece muito a colaboração da população de modo geral, sem informação deles a gente não conseguiria prender esse indivíduo, né? Foi crucial aí para que a gente chegasse no domicílio dele, no local onde ele se omiziava. Agora, no local ele chegou a titubear, falar que não era ele? Chegou a alegar alguma coisa? Sim, no primeiro momento, né? A maioria dos criminosos aí não admitem o delito, né? Só que, sob as circunstâncias ali, é aquela frase clássica, né? Contrafatos não argumentos. No local aí a gente encontrou um par de chinelos que foi abandonado no local do crime, e semelhante a esse par aí, estava o outro par aí que se encontrava dentro de uma lata de lixo, tinham resfurtiva dentro do local onde ele se encontrava, joias, dinheiro, a própria motocicleta com marcas de escoriação, marcas de esbarrão. Então, diante de todas essas circunstâncias aí, após ser indagado, ele admitiu o delito. Perfeito. Foi apresentado aqui no plantão policial? Isso, está sendo apresentado agora no plantão policial, o delegado já está ciente de toda a situação e vai realizar o flagrante, aí ele vai permanecer à disposição da justiça. O que participou do Coenze? Participaram a viatura de Força Tática, viaturas de Rucan, a viatura da área 424, e a nossa viatura aí, o Comando Força. Olha, parabéns, né? Como o Terente Buso acabou de dizer para nós aqui, crucial a população ajudando a Polícia Militar, né? Indicando para onde que foi, onde eles, que rumo que eles tomaram, e aí, êxito da Polícia Militar, da Força Tática, que conseguiu recuperar a moto, também era produto, e os objetos e dinheiro que foram roubados dessa loja no centro de Piracicaba. Então, a colaboração da população. E como o Tenente Buso falou, né? Contra fatos não tem argumentos. Estava com o produto na mão, produto de roubo, produto de furto, então aí apresentar no DP. Parabéns, equipe da Força Tática.